Oi gente, estamos indo para mais um vídeo e hoje eu vou gravar a DLC do Play Day, que eu disse que ia gravar e eu vou fazer com isso com bode, né? Eu vou fazer isso daqui com bode, então vamos lá, né? E como eu disse, dá pra dirigir carro, ó, vamos ver, ó, dá pra dirigir carro, ó, tô dirigindo, tô dirigindo. Não é, tranquilo, dá pra dirigir, eu já vou começar aqui, dirigindo um carro pra ver que dá, porque o outro celular não dá pra dirigir carro, né? E esse daqui dá, ó, o que dá pra dirigir, não, acho que esse daqui, vai lá, que isso? Já aparece aquele vídeo, não, vai, parece aquele vídeo lá do carro da polícia, né? Que a gente fazia um monte de coisa O que é isso? A cara normal não tinha isso aqui não A cara normal não tinha essas doideiras As doideices aí não O que é isso? Olha isso Vai cara, vai O que é que tá A cara é super esse álcool O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dá pra dirigir até o caminhão Tô dirigindo o caminhão E também esse jogo do Payday Tem as máscaras Tá pra ser um caminhão lá Vamos esperar Posso também voar Vai-se embora Aqui eu tenho a máscara Que coisa mais maluca é essa? Sai, o que é isso? Olha, o que é isso? Abre Eu preciso fazer uma coisa aqui galera Olha, pega esse dinheiro aqui Eu amo pegar esse dinheiro Nossa Olha, já tô com 8.010 Só que eu tô descartando esse dinheiro Dá muito Olha o meu carrinho aqui do lado Ele tá Firme e forte aqui É que isso? Deixa eu alucar com o que? Toma E eu gosto também que o Flamingo Vocês não têm noção Tem a gangue aqui Que o Flamingo Sabe o que ele faz? Vocês já devem saber, né? Ele voa Eu amo isso Flamingo voa Mas vocês vão me jogar com o Flamingo Depois a gente pode ver Se a gente curte nessa série Da Good Simulator Né? Dá pra pegar o carro da polícia Eu gosto de um carro da polícia Porque dá pra pegar os avatares Que tão Na nossa Deixa eu tentar achar um No carro da polícia Aqui Né? Impressa o carro Moça Aqui, ó O carro da polícia, ó Ó Sai da polícia Aí tu vai, ó Tem uma pessoa aqui, né? Aí tu vem aqui, ó Ó Pegaram que nem o moço Agora dá, ó Soltar Eu vou colocar isso aqui Lá na cadeia Vem aqui Vou pegar ele Agora vamos lá pra cadeia A cadeia já tá logo ali, ó Tem outro Outro Ai, que... Nossa Sai De um chute nele Tá aqui Pegaram o carro da polícia? Eu sou policial De respeito Que isso? Viu? Eita Cadê? 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 Cadê o pessoal que você vai voando aqui? Cadê? Cadê? Aqui, ó Deixa eu pegar Vem logo Vem aqui, meu Deus Vem isso Tem pessoas correndo aqui, ó Aqui já vai pra cadeia junto, ó Os dois foram Já tem duas pessoas do nada Parabéns Esse bode é muito bom Ó Vamos tentar pegar um carro aqui Pra nós Não, vem me aperta Porque eu preciso até ir de carro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vem embora Que isso? Não sabia que esse carro explodiu, não? Tá, então vamos Dá pra andar de bicicleta? Aqui? Aqui dá, ó Nossa, começou bom na bike Ó O que que é isso? Pagar 10? Pra quê? Vai ganhar dinheiro É, eu vou doar O que ele vai fazer? Nossa Pagar 10 pra se matar Nossa, eu paguei 10 e ele morreu É a primeira vez que ele ganhou 10, né? Porque ele se matou Quer dizer que ele não queria ver É sério? Vamos esperar Eu vou esperar Eu quero ver o que acontece Eu vou ficar Eu vou ficar Ai, peraí Bora Deu Cadê o que? Bora Eu vou ficar dentro cá Eu vou ficar dentro cá Vou esperar, né? Espero que não demore Preso no vídeo Eu vou pausar o vídeo Daqui a pouco eu mostro pra vocês Galera, acho que eu não vou esperar não Acho que eu vou ir aqui, ó Não Esperar mesmo Porque é assim, ó Isso tá demorando tanto Entra aí Eu acho que eu vou pausar Ai, não sei que é pernada Bora Bora, eu tô te esperando aqui Bora Acorda Cadê o trem? Você sabe o trem aqui? Tô mal Não Eu acho que eu vou desistir Olha Eu Desisto Vamos ver aqui de fora Aproveitar aqui, né? Jesus Eu vou ficar aqui, ó Não sei fazer nada Né? Olha Os acidentes O que vai acontecer Vamos pegar de bike Vamos andar de bike, ó Vamos andar de bike, gente Vamos andar de bike Aqui, ó Eu não consigo nem andar de bike Né? Não dá mais de o trem passando Vem aqui Obrigado Vamos lá pra um lugar Que eu gosto muito de ir Que é Que é um lugar assim Que acontece lá A maioria das maluquices Acontece Porque tem um posto de gasolina E no outro E no vídeo passado Do outro filme Eu não sei se a gente chegou A explodir o posto Né? Aqui, ó Esse lugar aqui Que eu gosto Porque tem um posto, ó Eu não sei Depois eu vou ver lá no vídeo Olha o que acontece, ó Ele perdo É destruído Peraí Ai, eu fiquei preso O carro ficou preso Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Me ajuda Dá pra apagar 10 aqui? Não Sai E eu vou dar o que? Gente, se você gostou desse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho E tchau